A minha apresentação é de cultura de televisão. Música Carnaval de Guiné é autêntico e original, porque está retrata a vivência de cada grupo étnico do país, sem diversidade, sem cultura, sem dinâmica, sem maneira de biste, sem maneira de baia, sem maneira de canta. Portanto, no Carnaval é autêntico e original. A minha Carnaval já representava uma manga de coisas, porque Carnaval que estava sem a minha pensinha, de como a minha guinense própria, porque aquela cultura que não tem dentro de mim, e que é que a gente vive dela. Música para todos os guinenses que continuam a viver essa cultura própria. A minha cultura está na Piri, a minha cultura está na Piri, Carabias. Não a gente se garante, tentando alçar a cultura, mas jovens que aceita aprendem. Então, jovens, ou governo, busca um mecanismo para sensibilizar jovens, para poder apresentar uma cultura de Guiné, porque cultura de Guiné é muito bonito. Música para todos os guinenses.